Que a graça, a paz do Senhor Jesus, seja abundante sobre a nossa vida. Nessa manhã, nesse dia em que o Senhor Deus já nos contemplou com a renovação das suas misericórdias, sobre as nossas vidas, são elas a causa de não sermos consumidos porque elas não têm fim, renovam-se a cada manhã. Eu quero convidar você, você que está aqui, para adorar a Deus, você que está aí na sua casa, a que você abra a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 5, retomando então a exposição dessa carta. Este é o último capítulo, nós vamos levar aí de três a quatro abordagens para finalizar a exposição deste capítulo. Capítulo de número 5, versículo 1, ao versículo de número 3. O tema da nossa mensagem nesta manhã é a vinda do Senhor será repentina. A vinda do Senhor Jesus será repentina. Se nós fôssemos proferir nessa manhã um credo bem curtinho sobre a pessoa de Jesus, o que Jesus fez e o que nós aguardamos sobre ele, bem que nós poderíamos dizer assim, eu creio que o Senhor Jesus morreu, ou vamos reformular, vamos reiniciar, eu creio que o Senhor Jesus foi crucificado, poderíamos dizer ainda, eu creio que o Senhor Jesus morreu na cruz e na cruz levou todos os nossos pecados, eu creio que o Senhor Jesus foi sepultado e eu creio que o Senhor Jesus ressuscitou de entre os mortos, portanto ele está vivo. Eu creio que o Senhor Jesus foi assunto aos céus, eu creio que o Senhor Jesus está assentado à direita de Deus o Pai, de onde há de vir, e eu creio que o Senhor Jesus vai voltar para julgar os vivos e os mortos e levar a sua igreja. Eu temo que talvez as primeiras proposições teológicas, talvez, ou pelo menos algumas nós não teríamos dificuldade de dizer, mas talvez algumas a gente talvez diga mais por uma questão de assimilação teológica, intelectual. Temos que talvez, no mínimo, nós não temos vivido de acordo com essas verdades. talvez a gente até saiba dizer de cor e salteado, mais ou menos do jeito que eu fui fazendo aqui, talvez até retomando um pouco mais, falando da encarnação do Filho de Deus, da sua obediência ativa e passiva. Mas talvez, quando vai afunilando para essa verdade que versa sobre a vinda de Cristo, talvez ela faz parte das nossas verbalizações, mas elas têm mais esse aspecto intelectual. Não que isso não seja importante, mas eu penso que isso se dá, ou que a gente pode afirmar alguma coisa desse tipo, porque nós vivemos como se isso não fosse uma verdade. Não há essas aspirações em o nosso coração. E nessa manhã, Deus vem para nos falar, para falar a você, para falar a todos nós, sobre essa verdade que foi dita para a igreja de Tessalônica. E hoje o Senhor Deus providencialmente nos fala por meio desse texto. Com a sua Bíblia aberta, assentados como vocês estão, diz assim o texto, Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva. Pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, aliás, diga-se de passagem, são aspirações do ser humano, e a geração contemporânea, ela almeja muito isso, né? Paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz. E de nenhum modo, e de nenhum modo, escaparão. A vinda do Senhor Jesus será repentina. Nós concluímos a exposição do capítulo 4, versículo 13 ao versículo 18, e Paulo tratou de uma questão que envolvia a preocupação dos crentes de Tessalônica. Só para rememorar, qual era a preocupação dos crentes? Dizia respeito à questão dos irmãos familiares que tinham partido antes da vinda do Senhor Jesus. Eles aguardavam a vinda do Senhor Jesus, mas foram tombados no meio do caminho, e então, eles começaram a enfrentar uma espécie de crise. Estariam os nossos irmãos que morreram sem Cristo em desvantagem? Em prejuízo? E aí Paulo escreve o capítulo 4, versículo 13 a 18, para responder isso, para dizer, não, eles não estão em desvantagem. Todos nós, os que morreram em Cristo, e os que estão vivos, quando o Senhor Jesus voltar, Ele vai, com a sua voz poderosa, Ele ordenará e os mortos ressuscitarão, num corpo transformado, e os que estiverem vivos serão transformados. Então, os mortos e os vivos transformados, Iremos todos ao encontro do Senhor Jesus, e estaremos com Ele para sempre. Agora, Paulo vai tratar de uma questão que envolve uma incerteza. A incerteza, no que diz respeito à questão do tempo, data. Primeiro momento, a preocupação deles, nossos irmãos estão em prejuízo? Paulo disse, não. Agora, Paulo vai abordar essa questão que permeava o coração daqueles crentes, no que diz respeito ao tempo, às épocas. E é interessante isso, porque Paulo não vai entrar nessa questão da, como é que eu poderia dizer, de tentar trazer alguma informação que forneça elementos que apontam nessa questão de data. Paulo vai trabalhar, ao invés do quando, ele vai trabalhar o como. Nós vamos ver isso já, já. Ao invés de falar do quando, Paulo diz, trabalha elementos que apontam, que versam sobre esse aspecto do como. Como que será a vinda do Senhor. E é isso que a gente precisa saber. A gente não tem que ficar perdendo noite de sono pensando qual dia, qual a hora. Não, você tem que estar vigilante. Nós precisamos estar atentos. E isso os cristãos de Tessalônica precisavam saber, e nós precisamos saber, igualmente, para não nos perdermos no meio do caminho. Mas aqui, então, eu quero destacar dois perigos extremos, dois perigos extremos que nós precisamos fugir, que nós precisamos evitar. O primeiro perigo é o perigo da cronologia, da datação. Diga-se de passagem que, na história, vários hereges, várias seitas, tentaram estabelecer uma data em que o Senhor Jesus iria voltar. Todas elas falharam. O Senhor Jesus não tem compromisso com esses devaneios religiosos das pessoas. E, portanto, não se cumpriu nenhuma das datas. E nem vai se cumprir. De acordo com previsões humanas, sobre essa questão de cronologia, sobre essa questão do dia específico, isso não acontecerá, e nós precisamos evitar esse tipo de coisa. O segundo perigo, tão danoso quanto, talvez, pior do que o primeiro, é o perigo do ceticismo, o perigo da incredulidade, o perigo do comodismo, de uma pessoa que vai vivendo confortavelmente, de acordo com os acontecimentos, com as conquistas, com as coisas que vão acontecendo, e até por conta das vozes que vão ecoando na sociedade contemporânea, a pessoa fica ou entra numa espécie de insensibilidade, de coma espiritual, e, mais do que isso, começa a abrigar no coração, começa a florescer no coração um tipo de ceticismo, de incredulidade no que diz respeito à volta do Senhor Jesus. É preciso cuidado, portanto. É preciso o tempo todo a cautelar-se e voltar-se para as escrituras e ver o que as escrituras falam sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque, senão, a nossa mente será capturada por essas coisas que acontecem no mundo, por essas coisas que nos cercam, por essas coisas que nos encantam, e isso, portanto, pode a constituir numa armadilha destruidora para o cristão ou para aqueles que professam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, note que, nesse texto, Paulo vem e trabalha esses conceitos. Fala, olha, eu não vou responder vocês porque vocês já estão inteirados, não há necessidade de que eu escreva para vocês sobre essa questão dos tempos, do Kronos ou do Kairos, das épocas. Eu não vou entrar nessa. Eu não vou trabalhar isso com vocês. E, além disso, desse aspecto, dessas duas palavras que se juntam aqui, Paulo diz que não vai abordar isso, que não vai entrar nessa questão, dessas indagações dos nossos irmãos, porque eles já estão devidamente informados sobre isso, sobre a questão da volta de Cristo. O que vocês precisam saber, vocês já sabem, mas Paulo decide retomar essa abordagem sem entrar nessa questão de tempos, de épocas, mas, digamos assim, ele não vai entrar nessa questão do quando, mas ele vai tratar da questão do como. Esqueçam essa questão do quando e atentem para a questão do como. Como que vai se dar a volta do Senhor Jesus Cristo. Não fiquem apegados nem a datas e nem apegados a eventos. Interessante, é sugestivo isso nessa questão de eventos, de situações na história. Porque, se por um lado, os eventos, os acontecimentos, pense comigo, por exemplo, na questão da pandemia, da Covid-19. A pessoa fala, será isso uma demonstração da volta de Cristo? Necessariamente, não. São sinais que vão se perpetuando ao longo da história. O Senhor Jesus disse que nós precisávamos ficarmos atentos quanto a isso. Mas você não pode ficar nessa neura de pensar, surge um negócio aqui, um terremoto ali, um maremoto acular, um tufão ali, uma pandemia devastadora, de cunho universal, e você, agora, agora ele vem, agora ele, aí aparece ainda na Argentina, próximo das fronteiras do Brasil, uma nuvem de gafanhotos, aí o crente pira mesmo e fala, agora, agora eu preciso acertar a minha vida, eu preciso endireitar a minha vida. E passa tudo isso, a pandemia vai embora, a vacina é descoberta, é desenvolvida, a nuvem de gafanhotos está exterminada pelos venenos, e aí a pessoa volta aquela mesmícia, aquela mesma vidinha medíocre, pobre, sem nenhum compromisso com Cristo, sem nenhuma expectativa do seu regresso, então, é preciso para o crente, essas coisas, vem para dar uma sacudida na gente, ei crente, acorda, fique atento, o que você está fazendo da sua vida? mas não é para você também começar a sair por aí no Facebook, no Instagram, dizendo, olha, o sinal da volta de Cristo está voltando, cuidado, prepare-se, o cristão tem que estar preparado, é o tempo todo, é o dia todo, é de manhã, é a tarde, é a noite, é ao levantar-se, é ao deitar-se para dormir, é o tempo todo, você tem que estar preparado, nós precisamos viver como se a qualquer momento o Senhor Jesus fosse voltar e vai voltar acompanhado dos seus santos anjos com glória e muito poder, então veja só, o apóstolo Paulo, ele está introduzindo aqui um tópico novo, mas não é não é um assunto, um ponto de vista novo, o tópico é novo, ele já tratou de uma parte para responder uma pergunta, agora ele está respondendo uma outra questão, trabalhando essa mesma verdade, o assunto, portanto, ele não é novo, ele já é, de certo modo, conhecido, a ênfase, a ênfase de Paulo, sim, é nova, nessa carta, porque ele vai tratar de elementos, especialmente usando esse conceito do como, que ele ainda não havia tratado anteriormente, e é um assunto, embora, com uma ênfase nova, entretanto, o assunto é tão pertinente quanto o primeiro que ele já tratou, e é porque ele já tratou também dessa questão, provavelmente, certamente, quando ele plantou essa igreja, que ele, então, já vai direto e diz assim, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade que eu vos escreva, e por quê? o texto sugere que essa matéria já foi abordada, vocês já estão inteirados sobre esse assunto, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, não tem lacuna, não tem ausência de conteúdo, vocês já estão inteirados sobre esse assunto com precisão, mas Paulo, mesmo assim, vai enfatizar, e você vai perceber que este bloco sobre a volta do Senhor Jesus Cristo, essa vinda repentina, vai até o versículo 11, semana que vem nós vamos avançar nestes outros versículos desse texto, mas o povo tem sempre o seu interesse sobre a questão do tempo, essa é uma questão que mexe bastante com a gente, nós somos afeitos à especulação, nós gostamos de ficar especulando essas coisas, você certamente nesses dias já viu pessoas próximas de você ou pessoas não tão próximas de você que tem especulado, justamente por conta do que está acontecendo, e aí Paulo vai usar um conceito aqui, para trabalhar essa ideia do como ao invés do quando, que é um conceito muito importante, que é um conceito que é um fundamento, o fundamento da escatologia de Paulo ou do Novo Testamento, ela tem o seu fundamento no Antigo Testamento, e me refiro ao fato dele usar este conceito, dia do Senhor, o dia do Senhor, aliás, você quando estiver lendo o Novo Testamento, precisa entender que ele está totalmente fundamentado na teologia do Antigo Testamento, o que é novo, digamos assim, enquanto realização, enquanto escatologia consumada, são os eventos redentivos em Cristo, que lá no Antigo, eles são como profecia, promessas, e no Novo Testamento, eles são fatos históricos já consumados, realizados, mas toda vez, sempre você vai encontrar elementos, conceitos, expressões, às vezes textos inteiros, literalmente, que são utilizados para fundamentar o ensino do Novo Testamento para a igreja, e que tem o seu apoio, que tem a sua base lá no Antigo Testamento, então quando Paulo diz assim, que eles estão inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão, Paulo está tomando, portanto, essa expressão, lá do Antigo Testamento, para desenvolver, para trazer a mente dos crentes, para instruir os crentes, para mostrar que não tem nada novo, que não é, que o ensino da Escritura não é uma fabricação do coração e da mente do apóstolo, trata-se de revelação de Deus, de verdades que o povo de Deus já ouviu, que verdades que o povo de Deus já conhece de certo modo, e que portanto se faz necessário ouvir de novo, voltar a elas de novo. Então, é uma linguagem que se encontra já no Antigo Testamento e que vem agora sendo utilizada por Paulo. Com que finalidade? Duas finalidades, essa expressão, o dia do Senhor. Ela aparece no Antigo Testamento, tanto para falar do juízo de Deus sobre os ímpios, e também para falar que o dia do Senhor mostra a ponta para a salvação do povo de Deus. Se por um lado o dia do Senhor deve causar pavor naqueles que andam alienados de Deus, distantes de Deus, por outro lado, para o cristão, o dia do Senhor é deleitoso. É o dia da guinada, é o dia da finalização de uma antiga era para dar início a uma nova era, um novo tempo, uma nova vida. Vamos olhar alguns textos do Antigo Testamento para você perceber como ele fala do juízo de Deus. Vá até o livro do profeta Isaías. Eu vou citar dois ou três textos no máximo sobre isso. Penso que não há necessidade de citar outros. Há muitos textos. se você fizer uma pesquisa, você vai encontrar de modo farto. Capítulo 2 de Isaías, versículo 12. Eu me refiro à expressão o dia do Senhor. Diz assim, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra, será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. É um dia do Senhor, é um dia do acerto de contas, é um dia da execução do juízo de Deus, da manifestação da justiça de Deus, da manifestação da ira de Deus. Veja ainda no profeta Joel, profeta Joel também, que tanto fala do derramamento do Espírito, mas também usa esse mesmo conceito de modo farto, dois textos no livro do profeta Joel, capítulo 2. Também dá conta disso. Diz assim, capítulo 2, versículo 1, diz assim, Tocai a trombeta quem executa as suas ordens, sim, grande é o dia do Senhor e muito terrível, e quem o poderá suportar? Então, quando Paulo traz esse conceito para a igreja de Tessalônica, ele tem em mente a teologia do Antigo Testamento, que é para alertar as pessoas, que é tanto para trazer regozijo para a igreja, quanto para alertar aqueles que estão indolentes, aqueles que estão desatentos, aqueles que, embora professando a fé cristã, estão vivendo igual os ímpios. São soberbos, são altivos, são mundanos, são promiscuos, são idólatras, embora compareçam no ambiente de culto cristão, entretanto, vivem como os pagãos. Aliás, eu quero te dizer, se você tem esses traços, procura e busque a santificação, indireite a sua vida. Você pensa que porque você tem o nome no rol de membro da IPG2, isso vai lhe assegurar proteção no dia do Senhor? Não vai. Você pensa que essa mentalidade mundana que você tem, perniciosa, idólatra, impura, e pelo fato de você comparecer aqui ou você estando aí em casa, na sua casa, com seus traços religiosos, isso vai lhe assegurar proteção no dia do Senhor? Não vai. Agora, apenas um texto de Malaquias sobre o dia do Senhor e é interessante, num dia em que o povo está se queixando, o povo está se queixando e o Senhor faz menção do dia e de um dia que será diferente para o povo de Deus que enfrenta os seus dilemas, que enfrenta as suas dores, o seu sofrimento. Olha, vamos iniciar a leitura do capítulo 3 de Malaquias, versículo 13, que diz assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis inútil é servir a Deus que vos aproveitou, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os preceitos e em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. essa é uma crise antiga, mas é uma crise ainda contemporânea. De vez em quando tem gente que é assaltada por esse tipo de queixa. Não está valendo a pena servir a Deus porque tem uma cosmovisão distorcida que não foi dirigida, moldada pela Escritura e aí entra em crise como se o problema fosse com Deus e com as promessas de Deus. não, é a sua cosmovisão que é distorcida e o povo está se queixando e Deus diz, olha, essas palavras foram duras. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam, sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia, havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor, para os que se lembram do seu monte, eles serão para mim particular tesouro, quando? Naquele dia. No dia da existência, no dia da nossa história, tem crise mesmo e às vezes as pessoas se queixam. Mas Deus fala, olha, naquele dia, naquele dia, serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupa-los-ei, como um homem poupa a seu filho que o serve, então, então, vereis a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Se agora não faz sentido para você, naquele dia vai fazer sentido. Então, Paulo, voltando ao texto, Paulo vem e usa, então, essa expressão e essa expressão, então, vem com esse caráter, tem todo o seu fundamento, a sua base no Antigo Testamento para falar o seguinte, o ímpio vai ser punido no dia do Senhor, o Senhor Jesus virá repentinamente e quando ele voltar, o ímpio será punido, será julgado e o salvo definitivamente entrará no gozo do seu Senhor. Então, a expressão dia do Senhor, ela traz tanto a ideia de punição, de salvação, da finalização de uma era e de um início de uma nova era, a era da restauração dos céus, da terra, da habitação plena da justiça, do amor de Deus, da paz de Deus, das coisas que fazem parte dessa vida, que ficam do lado de cá, a morte, o luto, o choro, todas essas questões que fazem parte dessa existência efêmera, frágil, temporal, finalizará no dia do Senhor e vai dar início a um novo tempo. Isso não mexe com o seu coração? Eu sei que você vai tocando a sua vida, realizando a sua vocação, trabalhando, estudando, os que casaram talvez no desejo de terem filhos, os que não casaram na esperança de que o Senhor Deus mostre o seu favor, alguma coisa desse tipo, e se o Senhor Deus não mostrar o seu favor, aguarde o noivo e case com Jesus no dia dele, mas enquanto isso, a gente vai fazendo. Entretanto, realizar o que precisamos realizar não deveria apagar, sufocar a esperança desse dia. A expectativa desse momento e a gente vive como vive, fazendo o que fazemos, pensando como pensamos, falando o que falamos, porque a gente não aguarda esse dia. na verdade, ele é professado, como eu disse, mas ele não é desejado. Ele não é desejado. Talvez você fale assim, ah, pastor, se eu fico falando assim, se eu acho que o Senhor tem uma espiritualidade maior do que a minha, não, eu não acho que tenho, eu absolutamente penso que não tenho, definitivamente não. e só para você entender, eu não quero morrer, não. Não é. Eu sei, eu pelo menos deduzo, que nesse tempo de pandemia, pessoas que talvez foram contagiadas, tiveram, passaram por essa situação, né, e talvez ela tenha dito, algumas pelo menos, não, eu não quero morrer agora não, o Senhor salva-me, livra. Não, dá certo, e a gente ora por isso, eu tenho orado por pessoas, mas também é preciso pensar que pode ser uma sinalização que nós vamos nos achegando para perto do Senhor. Meu pai tem uma expressão que ele usa por conta da idade, ele é cristão, hoje com 86 anos, ele fala assim, cada dia que passa eu me aproximo mais de Deus. é uma linguagem que ele encontrou para falar que a vida vai vai afunilando para este, para este desfecho, né, então assim, eu não quero morrer não, eu quero viver, viver é bom, mas eu preciso também cuidar do meu coração para que a verdade da promessa de Deus que fala sobre o dia do Senhor, desse encontro com o Senhor não seja demovida por conta das questões deste mundo, dessa vida. Você entende o que eu estou falando? Você precisa trabalhar, você precisa estudar, você precisa fazer o que tem de fazer, mas você também não pode se esquecer dessa verdade. Porque se essa verdade não faz sentido, se essa verdade não ganha espaço no nosso coração, eu garanto você que num domingo como esse teria programas muito melhores para fazermos. e a Bíblia seria apenas um livro de moralismo religioso para nos dar algumas dicas de comportamento e a Bíblia não é, efetivamente, não é um livro de comportamento, é um livro de revelação de Deus, de plano de Deus, do que nós éramos e do que viemos a ser e o que precisamos ser em Cristo e o que somos em Cristo e o que podemos ser em Cristo. Não é preciso atentar para isso. Voltando ao texto, ao texto de Tessalônica, vamos então extrair duas verdades aqui desse texto que falam sobre a que atrela a este tema que nós estamos compartilhando com vocês nessa manhã. A vinda do Senhor será repentina vamos então ao texto você com a sua Bíblia aberta como um crente bereano vamos olhar o que diz a escritura. Retomemos a leitura no versículo de número 2 diz assim pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. A primeira verdade que nós temos que apontam para a verdade que a vinda do Senhor será repentina é este conceito porque vem como ladrão de noite. A vinda do Senhor será repentina porque vem como ladrão de noite. E este é um conceito utilizado não só por Paulo mas utilizado também pelo Senhor Jesus Cristo. aqueles textos que falam da escatologia da volta do Senhor Jesus Cristo do encontro dele com a sua igreja do momento em que ele vai punir os ímpios ele usa também este conceito especialmente no evangelho de Mateus. E essa linguagem é uma linguagem para mostrar o seguinte o ladrão ele não avisa que vai arrombar a sua porta ele não avisa que vai atacar a sua casa que vai arrombar a porta da sua casa o ladrão ele não envia uma mensagem de whatsapp para dizer olha essa noite né pela madrugada x hora eu vou passar aí fique atento porque eu vou chegar e talvez você esteja dormindo anestesiado pelo sono mas eu estou avisando previamente que eu vou fazer uma visita a você essa noite o ladrão ele não manda um aviso para a sua vítima para que ela fique prevenida ele chega de modo inesperado ele chega de modo repentino então Paulo está dizendo olha vocês já estão inteirados de que o dia do senhor vem como ladrão de noite é uma linguagem tanto para falar desse aspecto repentino mas também para trazer a ideia de vigilância fique vigilante o tempo todo não durma como os filhos das trevas aliás a partir do capítulo do versículo 4 ele vai afunilar para dizer o seguinte vocês não são como os filhos das trevas vocês não dormem como os filhos das trevas dormem não fisicamente falando mas do ponto de vista da vigilância da atenção do coração que está envolto por esta verdade do coração que é alimentado o tempo todo pela expectativa do regresso do nosso amado salvador ele virá e quando ele voltar será de modo repentino então não fiquem pensando na questão da data do dia específico pensem na linguagem que é utilizada do como como ele virá virá como ladrão de noite veja o senhor jesus usando essa mesma linguagem no evangelho de mateus capítulo 24 42 a 44 vá comigo lá e escute o que o nosso salvador proferiu sobre esta verdade maravilhosa capítulo 24 versículo 42 a 44 o senhor jesus diz portanto vigiai então veja só entendam é uma volta repentina mas que traz o conceito para a igreja de deus que tem a ver com esse aspecto que envolve essa postura de sentinela de alguém que não cochila de alguém que não dorme embriagado com os encantos da vida com as luzes que nos envolvem que querem fazer com que esta verdade fique sufocada esquecida portanto vigiai porque não sabeis em que dia vem o vosso senhor mas considerai isto se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua porta por isso ficai também vós apercebidos porque a hora em que não cuidais o filho do homem virá então note que esta é uma linguagem já usada também fartamente pelo senhor Jesus Cristo o ensino aqui então mostra que a chegada do ladrão acontece de modo inesperado quando a vítima é pega de modo despreparado ou de maneira despreparada e é interessante porque essa é a primeira expressão que o senhor Jesus usa ou que apóstolo Paulo usa para falar que a vinda do senhor será repentina não sabemos o dia o dia está na economia do pai exclusivamente mas uma coisa nós precisamos saber e precisamos alimentar o nosso coração ele vai voltar pode ser hoje pode ser amanhã é verdade pode ser qualquer momento pode ser que demore um pouco mais de acordo com essa nossa experiência de sensação no que diz respeito ao tempo que as vezes o tempo parece que passa rápido demais e parece que é lento demais pode ser que demore um pouco mas ele vai voltar pode ser que volte na nossa geração pode ser que volte na geração dos nossos filhos e aliás diga-se de passagem se ele voltar na geração dos nossos filhos será que nós estamos assumindo o nosso compromisso de semeadores de esperança para que os nossos filhos vivam na expectativa da volta do senhor Jesus Cristo como é que nós instruímos os nossos filhos sobre essa matéria eu tenho a sensação que essa verdade que diz respeito a céu e inferno é uma questão que os pais não gostam de pensar e não gostam nem de tratar nem de falar com os filhos eu penso que são só negadas as duas verdades que estão atreladas uma a outra eu penso que a gente fala pouco do céu para os nossos filhos e até para nós mesmos mas eu penso que falamos menos ainda do inferno que a gente não adverte as pessoas sob o fogo do inferno o juízo de Deus e é por isso que as pessoas vão tocando a vida pensando que está tudo bem mas não está tudo bem não está tudo bem ensinamos para os nossos filhos uma série de regras religiosas de comportamentos mas não falamos não tocamos na mente na consciência dos nossos filhos e nem na nossa própria consciência sobre essa verdade sobre essa necessidade de se posicionar de atentar para isso irmãos a vinda do senhor será repentina para uns será um dia de gozo será um dia de deleite será um dia de consolo pleno e abundante para alguns será um dia terrível será um dia de punição será um dia de choro será um dia que não haverá mais oportunidade para rever a vida para realinhar a vida não haverá mais a oportunidade é hoje e se você está na igreja brincando de ser crente está na hora de você assumir um compromisso com Cristo e com a palavra de Cristo está na hora de você ser discípulo de Cristo e não frequentador de igreja e veja que Paulo então ele avança para preparar e falar do segundo ensino do segundo ensino que mostra que a vinda do senhor será repentina mas antes de falar do segundo ensino que será repentina tem uma dica que serve de alerta uma dica que serve de alerta versículo número 3 quando andarem dizendo quando andarem dizendo isso é uma dica é um alerta Paulo fala assim ao invés de vocês ficarem pensando na data olhem para os alertas para as questões que vão acontecer porque essas questões são sinalizações para que vocês não sejam apanhados de surpresas como os outros serão então quando andarem dizendo paz e segurança paz e segurança essa é uma outra linguagem do antigo testamento que surge dentro de um contexto em que os falsos profetas estavam realizando o seu ministério fazendo com que o povo arrefecesse na sua esperança e na sua vida santa e descansasse e fosse murchando e se acomodasse vamos ver pelo menos dois textos sobre isso vá ao profeta jeremias paz e segurança dentre as muitas das nossas aspirações essas são duas e entenda-se que aqui paz não só como calmaria como harmonia mas também como prosperidade vida bonança bonante o bonança da vida o acúmulo de riqueza de bens paz é um conceito também que aponta nessa linha veja então o que o profeta jeremias disse para os seus irmãos quando os profetas os falsos profetas estavam corrompendo o povo com o falso ensino e essa era uma linguagem então utilizada capítulo 6 versículo de número 14 diz assim curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz paz quando não há paz você vê esse discurso nos púlpitos por aí desses falsos profetas que querem massagear o ego das pessoas enquanto que deveria catucar a consciência das pessoas ele fica como que fazendo um cafuné no ego das pessoas e elas vão se acomodando elas vão baixando a guarda da vigilância da atenção linguagem de falso profeta capítulo 8 versículo 11 mesma linguagem curam superficialmente a ferida do meu povo dizendo paz paz quando não há paz o que os falsos profetas faziam era deturpar a mensagem que dizia respeito a expectativa da chegada do messias de como aqueles que aguardavam o messias deviam se portar de como que eles deveriam viver e aí paulo usa esse mesmo conceito e fale e fala fique atentos tem um alerta vocês não precisam ficar capturados pela data pelo dia específico mas fiquem alertas a linguagem que vai permear a sociedade que fará que estará presente no dia a dia quando as pessoas estarão dizendo em coro paz e segurança sentimento de paz de sossego de que isso aqui está bom demais que você não precisa viver nessa expectativa da volta de Cristo que isso é uma linguagem religiosa que não tem sentido nenhum e o que importa é isso aqui o que importa é que diante das circunstâncias nós alcançamos patamares que nos dão segurança você tem prosperidade você fez conquista você saiu lá de baixo foi guindado socialmente economicamente e além do mais a sociedade contemporânea foi construindo uma estrutura que lhe dá segurança então por que esperar a volta de Cristo o céu é aqui Paulo diz quando disserem paz e segurança aí é sinal de que a qualquer momento o Senhor Jesus Cristo estará voltando são conceitos que são utilizados tanto para a esfera da sensação interior ou do aspecto interior do existir do nosso existir como da esfera exterior paz tanto tem com esse aspecto com as coisas que vão fazendo com que você tenha essa calmaria de espírito digamos assim por conta das coisas que você foi amelhando a que foi conquistando que foi angariando mas quanto também das circunstâncias que vão fornecendo algum tipo de segurança para você e que você se vê protegido pelo sistema pelo contexto acredita-se que quando Paulo usa essa linguagem fundamentando no antigo testamento ele está pensando também na questão econômica e da segurança que o império romano fornecia aos seus cidadãos coisa jamais vista pelos outros impérios então quando se recebia uma moeda romana você tinha de um lado paz a paz romana e você tinha ao lado dela a dor e isso é muito curioso porque tem a ver justamente com isso questão econômica e segurança e não são essas questões que são as aspirações do nosso coração nesses dias eu não sou ingênuo ingênuo e nem sou insensível aos dramas que um país que entra em colapso econômico pode trazer para as famílias mas a gente fica na expectativa e eu torço para que isso aconteça não com essa expectativa que possa me levar para um contexto em que eu serei domesticado em que as minhas aspirações eternas serão sufocadas mas a gente fica na expectativa de que o governo alavanca a economia do país e talvez não é nem com essa expectativa para amenizar o drama daqueles que sofrem daqueles que não tem nada ou quase nada tem é porque você pensa em você mesmo é porque você está preocupado é com você mesmo é com a sua família é porque você quer desfrutar dessa questão de prosperidade de paz e de segurança enquanto o ensino bíblico diz cuidado com essa linguagem não é que eu estou dizendo que o país tem que caminhar nesse viés da anarquia da bagunça da desordem não nada disso é por isso que existem as leis as leis as leis são criadas para refrear a malignidade humana mas eu não posso me valer disso e atentar para isso e acolher isso como se isso fosse o meu céu fosse o meu paraíso e isso pode inebriar o povo com o suposto conforto e segurança o povo ficaria como que enfeitiçado e anestesiado e com isso para que aguardar a volta de Cristo aí Paulo depois de trazer o alerta ele vem então e traz essa segunda sentença que mostra que a vinda do senhor será repentina paz e segurança e eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto aqui está para dar a luz e de nenhum modo de nenhum modo escapareis então essa é a segunda linguagem que Paulo utiliza porque a vinda do senhor jesus será repentina porque vem com as dores de parto mas além de mostrar isso ele vai mostrar também com essa linguagem vem como as dores de parto vem para mostrar que a vinda de Cristo assim como a destruição o juízo final será inevitável será inevitável por que isso porque dentro do viés natural em que a mulher entra em trabalho de parto para dar luz hoje por conta da ciência muito embora há muitas pessoas que advogam que não se deve caminhar no viés do parto cesariano da cesariana e há muitas mulheres que têm tido aspirações pelo parto normal mas olhando pelo fluxo normal pelo corredor da história pela experiência humana que não tinha nada disso o nascimento de uma criança era antecedido pela dor de parto é isso que Paulo tem em mente a dor portanto é inevitável a criança vai nascer mas antes que a criança nasça a mulher tem que experimentar essa dor aguda que vai alternando e que às vezes fica mais aguda mais extensa a ponto de levar as mulheres aos gritos às lágrimas antes de nascer o menino há muita dor há muito sofrimento só depois que brota o sorriso no rosto então ele utiliza essa linguagem para enfatizar para acentuar que a vinda do senhor será repentina e porque ele vai voltar os ébrios os mundanos os ímpios serão destruídos nem de nenhum modo escaparão um dia feliz uma bem-aventurança para os crentes mas um dia de ranger de dentes para aqueles que terão que comparecer diante do senhor para o acerto de contas quando andarem dizendo paz e segurança ah então eis que lhes sobrevirá repentina destruição como vem as dores de parto aqui está para dar a luz inevitavelmente quando o senhor jesus ele vai falar deste assunto tomando como base dois eventos na história um que diz respeito ao dilúvio e o outro a destruição de sodoma e gomorra ele vai dizer que dentro deste contexto em que nós temos aqui na linguagem de paulo o alerta quando disserem paz e segurança ele vai dizer que as pessoas estarão fazendo as coisas comuns digamos assim da vida como nos dias de noé e nos dias de ló e quais são as coisas comuns estarão comendo bebendo festejando casando e dando se em casamento comprando propriedades e vendendo propriedades e como que anestesiadas quando elas estiverem assim portanto eis que o senhor virá surpreendentemente gloriosamente repentinamente inevitavelmente e vai agraciar os seus com a sua voz amorosa e poderosa dizendo vinde benditos de meu pai e entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo e dirá aqueles que rejeitaram a oferta da graça apartai-vos de mim malditos porque eu não vos conheço eu caminho aqui para finalizar até porque a noite a gente tem mais e eu estou aqui me esforçando para poupar minha voz tenho sentido esse tempo e talvez até pela má utilização até ore por mim nesse sentido mas eu caminho aqui para finalizar destacando aqui pelo menos quatro coisas primeira coisa de acordo com o ensino de Paulo nós não somos informados acerca de quanto tempo falta e quando o senhor virá nós não sabemos quanto tempo falta nem de quando o senhor virá mas nós somos informados e isso basta e isso deve deixar-nos alertas e isso deve deixar-nos numa postura de vigilância de que ele virá como ladrão de noite e que a sua vinda será inevitável assim como a mulher entra em trabalho de parto para dar à luz ele virá de modo inesperado repentino e eu aguardo a volta do meu salvador eu almejo o dia em que estarei com o meu salvador em que o verei face a face em que o virei dos seus lábios as boas vindas para adentrar-me ao reino de glória ao reino celestial enquanto isso eu vou realizando o que tem de se realizar nessa vida eu vou festejando as festas que são possíveis de serem festejadas comemorando os aniversários dos meus dos meus amigos dos meus irmãos dando graças a Deus por isso sem contudo tirar os olhos dos céus vou trabalhando fazendo uma coisa aqui outra ali vou me esforçando por servir ao meu senhor melhor e servir o meu semelhante de modo em que o nome de Deus seja glorificado mas sem a falsa expectativa de pensar que aqui é o paraíso aqui não é o paraíso aqui é lugar de luta mesmo a gente até dá umas risadas a gente até celebra algumas coisas mas boa parte do tempo é marcada por choro mesmo é marcado por lutas mesmo é marcado por situações adversas mesmo é por isso que é tão importante ouvir novamente para libertar a nossa esperança que vai sendo como que amarrada amordaçada impedida de florescer num contexto como esse que é um contexto extremamente materialista hedonista a segunda coisa que eu queria mostrar a você é que mais adiante nós seremos consolados os crentes serão consolados porque no versículo de número 4 nós vamos perceber que a mensagem ela vem para mostrar que os cristãos são diferentes o versículo 4 diz assim mas vós irmãos não estáis em trevas para que esse dia como ladrão vos apanhe de surpresa o dia do senhor a vida do senhor será repentina será como ladrão que vem de noite mas os crentes não serão apanhados como os ímpios serão apanhados não importa o que você vai estar fazendo no dia o importante é que a sua vida está assegurada é que você tem o passaporte para o céu carimbado com o sangue de Jesus terceiro conquanto o crente seja diferente do não crente entretanto a vigilância é exigida sempre não se deve viver descuidadamente viva como um bom representante do reino de Deus viva como embaixador do reino de Deus como embaixador do reino de Deus você precisa dar visibilidade o reino invisível de Deus o reino invisível de Deus é conhecido dentre outras coisas dentre outras formas pelas suas ações pela sua atitude pelo seu estilo de vida você não pode viver como os outros vivem e quarto quarto eu quero finalizar voltando a uma história de um dia de juízo e um dia de salvação que diz respeito a manifestação das dez pragas no Egito um dia no qual Deus manifestou o seu juízo puniu os ímpios e salvou o seu povo meia noite Deus disse que o anjo da morte haveria de passar e haveria de exterminar os primogênitos de todas as famílias inclusive também os primogênitos dos animais havia uma uma única opção de escape que era seguir o conselho de Deus a ordem de Deus que era imolar um cordeiro pegar o sangue do cordeiro e passar nos umbrais das portas e assim quando o anjo da morte passasse quando ele chegasse na casa que ele chegasse e encontrasse a marca do sangue do cordeiro ele haveria de passar por cima e poupar aquela casa e então eu concluo dizendo a marca do sangue de cordeiro na sua vida o sangue do cordeiro que foi imolado isto é do santo de Deus do filho de Deus que foi derramado lá no calvário está sobre a sua vida porque se o sangue do cordeiro não está sobre a sua vida no dia do senhor esse dia em que ele virá repentinamente em que ele vai apanhar o mundo de surpresa não haverá escape para você mas se você estiver debaixo do sangue do cordeiro você estará seguro protegido definitivamente embora os outros experimentarão o juízo você experimentará salvação eterna redenção eterna e entrará no gozo do seu senhor para todos sempre em nome de jesus que deus abençoe a sua vida preciosa vida que você viva como um filho da luz que você ante como um santo de deus nesse mundo aguardando a volta do senhor jesus cristo expandindo o reino de senhor jesus cristo por meio da pregação do evangelho e edificando a igreja do senhor até que ele volte eu convido o reverendo robson para orar conosco e para impetrar a benção e depois nos despediremos para os nossos lares fiquem em pé por gentileza